O homem é da mulher, não é? Não, temos também... A galinha é um animal irracional, temos... Ô rapaz, quem lhe disse que a galinha não pensa? Põe o milho ali se a galinha não vai comer. Quem que lhe deu essa ideia? Que ela tem que comer o milho. Ela sabe que aquilo é comida. Então como é que ela sabe? Ô rapaz, o hábito dele é... Galinha, quando você ameaça, ela grita por quê? Se ela não pensa. É um instinto. Instinto? Qual instinto é? Então você também acha por instinto. Você come, faz, você te dá uma na cara, você reage que é instinto. Não, eu sou racional. Você é racional? Sim. Ô rapaz, deixa eu te explicar. Quando você fala que nem todos os animais são racionais, você fala do homem, tá a ver? Nem todo homem raciocina. Assim como você. Tem uma certa dificuldade de raciocínio, estás a perceber? O homem é por ali. O homem nunca foi... Você é daquele tipo de homem que não raciocina. Estás a perceber? Desde que Deus criou o mundo, o mundo estava muito bem. Primeiro fez os animais lá, não é? Aquele tipo, os bichos. Depois fez o homem. Depois achou que o homem não estava bem, fez a mulher. Estás a perceber? Sim, sim. E aí é onde estragou já tudo. Porque até onde... Até no homem estava bom. Quando meteu já a mulher no paraíso, trouxe problema. Bem, doutor, este é um outro tema que depois vamos... Exatamente. Vamos falar. Nós estamos aqui a falar da grande diversidade, mesmo só dos animais. Eu acho que o doutor ainda não explicou dignamente... Não, eu acho que o tema fica por aqui, porque eu já te expliquei tudo. O cão nunca foi um animal aéreo, nunca foi um animal aquático. Você nunca viu um cão a nadar? Já, já. Então, o cão quando está a nadar, torna-se um animal aquático. Quando sai, volta a ser terrestre. Não, isso não é possível. E atendendo a classificação dos seres vivos e o grande... Mas o cão pode ser um animal aéreo, pode ser um animal aquático, basta dar a situação em que se encontrar. Mas o cão não voa, doutor. Nunca será um animal aéreo. Não, atira ainda um cão no terraço para ver se não vai ver ele a voar. Vai voar. Só que ele aterra rápido, mas voa. Eu acho que não vamos explicar aos nossos telespectadores o grande tema que nós temos, que são os animais e a grande diversidade. Porque o doutor não está a chegar onde nós queremos. Sim, vamos lá ver. Vamos tirar um tubarão do mar. Vem para a terra. Agora, o problema é quem é que vai tirar o tubarão. Quem é que vai tirar o tubarão? Você acha que é chegar, tirou o tubarão, o tubarão é um cão que você lhe chama, vem cá e ele sai. Pô, rapaz, cuidado, hein? Sim. O tubarão é mau, o tubarão mata. É por isso que são animais aquáticos, doutor. Não, são aquáticos porque ninguém tem coragem de coisa, de ele meter aqui na terra. Porque você nunca viu num aquário um tubarão? Já. Então, o aquário está onde? Bem, então, doutor Martins, doutor, quer explicar mais um pouco com relação a... Não, 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 eu acho que acabou o mesmo tema aqui. Acho que os animais, eles acabam o mesmo fim, dá-se por aqui, não é? É ter macho e fêmea, não é? Pai, mãe e filho, não é? E de frente. Então, os terrestres, só para dar uma chega aos nossos telespectadores, os animais, ou a grande diversidade dos animais, é mesmo terrestre, aquático e aéreo, todos fazem a mesma... Não, esses são os sítios onde eles moram, estás a perceber? Eu não posso te classificar que você é um tipo de animal só porque mora no ovalado ou no roxo, estás a perceber? E como a morada do animal não interessa, interessa o tipo dele, estás a ver? Porque um campo de morada no mar, você compra lá o terreno, ele vai e mora lá. Bem, foi então a conversa com o nosso Dr. Martins, sempre a falar do jeito que ele sabe, este foi o Guimanguimbo, voltamos a semana que vem. Muito boa noite. Uai, seu app de vídeos curtos.